Aí, 2020, eu mantive, assim, um resultado bem parecido, sabe? O ano todo. Aí, consegui... Ficou ali naquilo... Começou a pandemia, né? Eu já tava doido, porque, tipo, assim... Eu já não sou um cara tão novo, assim, pro digital. O pessoal do digital é bem novo. Tipo, meus amigos mesmo, meu círculo de amigos são todos novos, né? Quantos anos você tem, Edu? Eu vou fazer 29 esse ano. Ah, tá. É, eu tô novo. Só o que me falta. Eu tenho 29. Se tu me dizer que eu sou velha, entendeu? 29 também. Também. 94, velho. 93. 93. Vou fazer 30. Agora, eu dei um bug aqui no meu cérebro. Eu vou fazer 29. Gente, será que eu tenho 30? Tô falando errado na minha idade. É, eu confundo também. Mas é que no digital, realmente, a galera ali é... Muito nova. 22, 23, 24. Aí, tipo, eu já tava louco pra sair de casa, né? Tava em casa, quando eu tô morando. Nossa, eu não aguentava mais, né? Aí, já com namorada, já há muito tempo. Já tô junto com ela desde 2014, né? Nossa. Aí, porra, quem já tá junto, já quer ficar morando junto, né? Então, aí... Chegou a pandemia. Qualquer resultado não dava. E aí, meu pai ia até se mudar. Aí, não pôde se mudar, porque... Aí, tipo assim, eu ia pegar a casa dele mais barata que eu podia pagar, né? Na época, aí, não pôde ir por causa da pandemia. Aí, eu tive que ficar mais tempo na casa, né? Porque meus pais são separados, no caso. Eu iria ficar com o apartamento dele e sair da casa da minha mãe, né? Aí, porra, eu tive que esperar mais um tempo, mais trabalhando, juntando dinheiro, sabe? E aguentando aquilo ali. Porque você já não aguenta mais, né? Aí, passei, pronto, 2020... Aí, eu... Em 2019 ainda, eu pulei... Teve um evento lá em Recife de Drop, que foi do Diógenes. Aham. Do Diógenes Soares. E eu sabia... Tem podcast com o Diógenes aqui, hein? E com o Amsterdã. Então, vou colocar aqui pra vocês verem depois esse aqui. E eu lembro que eu tinha visto a entrevista dele com o Caio Ferreira. Até bem que veio aqui. Aham. Que também veio aqui. Também vou colocar. Pronto. Aí, eu vi a entrevista dele com o Caio Ferreira. Ele e a esposa dele. Foi o Diógenes. E aquilo ali no começo do Drop, ali em 2019, eu... Eu ia treinar, eu ia malhar. Eu ficava ouvindo coisas, sabe? Eu sempre aproveitei meu tempo livre pra isso. Lavar prato, ouvir alguma coisa, sabe? Então, aí com o Diógenes... Aí, eu lembrei... Tipo, num grupo desse de Drop, alguém mandou que ia ter esse evento em Recife. Eu disse, oxe, conhece esse cara, mano. Eu vi... Vou lá, porra. Óbvio. Em Recife, porra. Não tem... Precisa nem pagar passagem. Não tem ninguém disso aí. Eu disse, porra, vambora, velho. Vambora pra lá esse evento. Nesse evento, eu conheci... Aí, eu cheguei lá... Eu já tava... Já tinha começado, assim. Porque eu morava um pouco longe de onde era o evento. Aí, quem tava lá sentado falando era o Janderson. Que hoje o pessoal todo mundo conhece, né? Eu conheci ele antes de todo mundo, tá? Trabalhava de CLT ainda. O Janderson? O Janderson era CLT na Vitarela. Meu Deus! Não sei se você conhece essa marca. É muito famosa lá. É uma grande corporação lá. A fábrica deles fica lá em Pernambuco. Conheci o Janderson. E, tipo, assim... Quando ele falou... Era um hot seat de quem tava faturando mais de 50 mil. Aí, eu cheguei e eu disse... Aí, eu perguntei pra Diógenes. Era Diógenes e Deco Barbosa. O Deco, eu acho que nem conteúdo faz. Eu também não conhecia o Deco. Conheci porque ele tava organizando o evento. Aí, ele falou... Eu perguntei ao Diógenes. Por que ele tá sentado aí? Não, quem tá faturando mais de 50 mil. Eu disse, ah, eu tô faturando. Aí, nisso, eu comecei a falar também minhas coisas. Como é que eu tava, não sei o quê. E tu já tava faturando mais de 50 mil? Já tava faturando 50 mil. Eu já era dezembro, né? Foi o que eu falei. Tipo, assim... Eu percebi... Eu não tinha batido em 50 mil, mas eu percebi que eu ia bater. Então, eu disse... Não, eu tô batendo, pô. Vou bater fácil esse mês. Aí, eu sentei lá. Comecei a falar tudo que eu tava fazendo. As ferramentas que eu tava usando. E eu percebi o Janderson assim, ó. Olhando pra mim. Vidrado assim, ó. O que eu tava falando. Aí, nisso, beleza. Foi, continuou a dinâmica. Mas o cara... Aí, foi pro almoço. Almoço, todo mundo vai almoçar junto. Não era na rua mesmo. Não, restaurante. O Jand colou em mim. Aí, começou a trocar papo. E a gente já lia livro. Aí, começou a trocar ideia. E o cara era CLT, mano. Empreendendo ao mesmo tempo. Nossa, era muito, muito guerreiro. Aí, nisso, a gente almoçou junto. Porra, tem aquela sinergia muito grande. Aí, do Jand, pronto. Aí, ele teve até que ir embora. Que ele tinha um compromisso pra fazer. Eu fiquei lá mais um pouco no evento. E a gente começou a trocar ideia. Passou o ano 2019. Aí, assim... Esse resultado que eu falei, por exemplo, 50, 100 mil, não é uma coisa muito expressiva. Porque quem entra no mercado sabe que isso não é muita coisa. Sim, tu não conseguia sair da casa dos teus pais faturando 50 mil. É, não. Tipo assim, até poderia sair. Mas eu sou aquele cara que sou, sabe... Eu gosto de dar um passo maior que a perna. Não vou sair comprando carro, comprando casa. Eu vou... Entendeu? É. Exatamente. Aí, eu... Aí, nisso, o Jand... A gente trocava ideia. Tem que eu tô fazendo isso aqui? Como é que tu tá, Edu? Não sei o quê. Eu tô fazendo isso aqui. Aí, nisso, ele estourou. Acho que foi em maio, mais ou menos. Ele estourou no Google. Vão vendendo um negócio lá. Pá, vê, eu tenho um resultado expressivo, assim, de lucro e de ser disto. Eu gosto mais de olhar pra lucro do que de faturamento. É isso aí. Aí, ele tem um resultado expressivo e de ser disto. E me falou, não sei o quê. Então, Edu... Não sei o quê. Aí, ele se mudou. Ele morava no interior moreno. É perto da capital, assim, mais ou menos, 45 minutos. Eu já era da capital de Recife. Eu me mudei pra Boa Viagem, que é lá em Recife, a praia, né? Eu morava num bairro perto de Boa Viagem, um bairro bem próximo, aí, Bilibeira. E eu disse, pô, mano, eu vou te visitar. Eu quero te visitar, não sei o quê. E, tipo, eu sei que ele já era um cara mais ocupado, mais atarefado. E, tipo, assim, eu pensei que ele poderia me dizer, não, pô, não vai dar, sabe? Ele disse, não, pô, claro, vem aqui. Quando ele me deu essa resposta, assim, eu senti uma energia, sabe? Um bagulho louco, porque eu me arrepiei na hora desse caraca. Isso aqui vai se tornar uma coisa, sabe? Uma amizade que vai me levar muito longe, sabe? Só que, voltando, né? Tu tava lá no evento, tu sentou com o Janderson, tu começou a falar o que tu estava fazendo, falando de ferramenta. Tu abriu o jogo também. Abriu o jogo, como todo mundo tava lá no evento. Exatamente. Então, tu entregou uma coisa pra depois receber. E não pegou, ah, Janderson, o que que eu tô fazendo? Tentou coletar a coisa dele. Não, opa, né? Eu vou te agregar valor, tu me agrega valor e junto a gente explode. Você falou tudo, isso é muito importante. Qualquer coisa que você for fazer na network, você tem que colaborar também. Você não pode ser um cara que só suga, né? E aí E aí